Desejo Conversar de quem quer ouvir É que apenas um sim A quem suspere e me sentir Não preciso saber Se vou também vou querer pedir Desejo Que sido sim O meu corpo pedindo e exigindo Falçando palavras que não pude descrever Desejo Desejo Que me dê um amigo O meu coração amado Estrejo Comprimado E a volado Nos corações E o sang Estrejo Comprimado E a volado E o sang Estrejo Vou fazer a fé O segredo Vou ser Melhor de bom Vou oferecer E vou dar Pelo nosso coração Nada de brilho Estrejo Pode chamar Inabulado Nos corações E o sang E o sang Estrejo 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 Nos corações Estrejo 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 Minha sabi é verdade Estar em namado Inagulado Estar em namado Estar em namado Fui a desfaz Já tenho confiança na paz Estar em namado 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 Obrigado.